Música 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 Joga a bola, jogador, 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 jogador Galera, por favor, uma salva de palmas para vocês do Contrabaixo, Wagner Bala. Qualquer semelhança com aquele cara do Whatsapp é primo dele, La Bateria, Eduardo Guerra, a guitarra, Tuca Alves, a percussão, Zé Duguido, por favor, Zé Duguido tu trouxe boa galera, hein, não senti aqui, Bateria com seu Mafrã do Maracanã.